E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que está a vida de vocês? Tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência? Tudo bacaninha? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Onde vocês estiverem nesse planetão, nesse Brasilzão de cidades infinitas? Tudo bacaninha? Onde você estiver? Muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo da Arma 1970, está aqui o meu Instagram, arroba paulodaro1970 Agradecendo a você que está aqui, né? Graças a Deus, graças a Deus, agradecendo a você Agradecendo também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Porque sem Ele nós não somos rigorosamente nada Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida sempre, beleza? Beleza? Sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Onde Ele estiver, Ele que nos dá força pra gente poder estar sempre aí na luta No dia a dia, né? Nos dias difíceis que sempre virão para nós Beleza? Muito obrigado, muito obrigado mesmo por você estar aí Em Sergipe, Maranhão, Bahia, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Alagoas Sei lá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Maranhão Onde você estiver nesse Brasilzão, muito obrigado Se você estiver também fora do Brasil, se estiver, sei lá, na Argentina Se estiver na Alemanha, se estiver em Portugal Onde você estiver, muito obrigado, muito obrigado mesmo Muito obrigado, sinta-se acolhido aqui no canal Paulo da Arma 1970, tranquilo? Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 É o Pix do canal Paulo da Arma Você pode ajudar o canal com qualquer quantia, beleza? A gente aqui fica agradecido, muito agradecido por você poder ajudar Qualquer quantia que cair para ajuda É sempre muito bem-vindo aqui no canal Paulo da Arma, tranquilo? Beleza? Muito obrigado mesmo A gente vai dar um tempinho aqui de 10 segundos Só o tempo de eu ir ali e pegar uma água Porque eu não estou nem com um copo aqui Eu não estou nem com um copo, mas eu vou ali pegar o meu copo com uma aguinha Para a gente poder aqui molhar a garganta Porque temos um assunto aqui bem interessante, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente Dá aí sua curtida, aperte aí o botãozinho aí Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e repasse esse vídeo para outras pessoas, beleza? Muito obrigado, a gente volta já já, valeu! Beleza, voltei! Como eu falei, foi o tempo que deu ali Eu ia ali pegar a minha água, né? Pegar a minha água e voltar Para a gente poder bater um papo aqui legal sobre um livro que eu considerei Eu estava lendo, terminei de ler umas poucas horas atrás E considerei o livro extremamente... Eu considerei o livro estranho, né? Que é esse lindo aqui, da PL Travers A Pamela Lyendon Travers Este livro aqui, que é o Mary Poppins Que tem o filme da Disney, viu gente? Tem o filme da Disney, este filme que eu tenho em mão aqui, ó Este DVD, que você encontra aí Encontra nos streams Inclusive no Reino Unido O filme foi acusado de racismo há algum tempo atrás Algumas cenas, algumas cenas de blackface Ou coisa que valha O filme foi considerado racista Esse livro tem uma continuação Que esse aqui é A Volta de Mary Poppins Que é o livro escrito em 1935 O primeiro é de 1934, esse aqui é de 1935 E tem o filme Você está vendo aí o cartaz do filme aqui ao redor, aqui ao lado, né? Que é justamente o filme Este aqui é a continuação Está vendo aqui, ó A Volta de Mary Poppins Que a PL Travers escreveu em 1935 Então nós temos... E depois este livro aqui Este livro tem oito continuações A Volta de Mary Poppins E tem outros A Volta de Mary Poppins e outros Que eu dei uma procurada, né? Eu dei uma procurada aí nos... Para ver se tem tradução Eu acho que no português só A Volta de Mary Poppins Que é o de 1935 Tem a continuação E assim, como eu sempre digo Tem uma longa tradição, né? A literatura britânica O norte-americano Tem sempre uma longa tradição Então nós vemos que o Mary Poppins Tem influências, ó lá, ó O Mágico de Oz Está vendo, ó O Mágico de Oz Aqui, ó Deixa eu ver aqui mais outro Outro Mágico de Oz aqui Deixa eu ver, não Aqui, ó Alice no País das Maravilhas Está vendo? São as referências mais clássicas Ao Mary Poppins, ó Nós temos aqui, ó Outra Alice no País das Maravilhas, ó Outra aqui Aqui, nós temos O Oliver Twist Charles Dickens também, né? Isso aqui está Estou devendo isso aqui Para o canal Bastante tempo O Charles Dickens Eu já fiz um vídeo Do conto de Natal Mas ficou faltando aí Algumas coisas do Charles Dickens Mas como eu li esse material Há muitos anos Eu tenho que ter um motivo Inclusive, eu tenho até um filme disso aqui Mas falta, né? Para eu ir aqui E, obviamente, o C.S. Lewis Que no Crônicas de Nárnia Ele é um... Ele pode-se dizer que ele vai fazer Que é um antagonista A essa ideia do Mary Poppins Aqui, ó Então ele vai criar Ele vai criar exatamente O Crônicas de Nárnia Para ante... Para... Para... Essa escrita Da Travers Que era uma mulher Que... Jornalista Ela poetiza Australiana Era uma mulher Que voltada também Para o ocultismo Ela... Ela escreveu Escreveu outros materiais Mas o que mais fez sucesso Na existência dela Foi exatamente O Mary Poppins Que é o livro É o livro Por... Pode-se dizer assim Que... Que lançou ela No estrelato mundial, né? É como se... Fazendo a comparação Seria aí o nosso Queridíssimo livro Que... Do... Do bruxinho O Harry Potter O Harry Potter Que é assim Que tá dentro desse processo Que eu... Que eu falei todo Quer dizer C.S. Lewis E nossa queridíssima Mary Poppins Harry Potter Mary Poppins C.S. Lewis Crônicas de Nárnia Essa... 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 Essa trupe, né? Essa ideia O que é que nós temos aqui? Nós temos uma... Uma... Uma mulher Uma babá, né? Uma babá A casa da família Banks Ela está necessitando De uma babá De uma governanta Ou coisa assim Ela tá necessitando A mãe... A mãe tá pra pedir No jornal Uma governanta Aí de uma hora pra outra É... Aparece uma mulher Sabe-se lá de onde Sabe-se lá de onde Eu... Se você não tem... Você não tem referência Inclusive no próprio livro É... Brinca com a ideia De que poxa Você tem uma... Cadê as suas referências? Eu não tenho nem referência Não tem nada Ela vem do nada Aparece do nada Não tem... Não tem... Não tem história Ela não tem... Ela não há nenhuma... Você não sabe nada Sobre ela Você não tem nada Né? Que diga... O que que é a... Qual é a da Mary Poppins? Né? Nada, 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 nada Você... Você tá... Você... Ela vai buscar... Você... Ela vai cuidar De cinco crianças, né? Ela vai cuidar Da Jane Do Michael Tem os gêmeos John e Bárbara E a... E ainda tem ainda A caçula Anabel Né? Ainda tem o pai Que trabalha no banco Tem a mãe Que não tem nada De sufragista Como no filme O filme não tem nada a ver O filme Disney Da Mary Poppins Não tem rigorosamente Nada a ver Com o livro Inclusive a Traverse Ficou muito irritada Com o filme Em 1964 Quando o filme Foi lançado Que ela não... O filme não tinha Rigorosamente Nada a ver Com o livro Nada Zero Tem ali uma Uma participação Pouquíssima Do Bert Bert, né? O fazedor de fósforos Vendedor de fósforos Que ele... Vendedor de fósforos Que no filme Ele tem um destaque danado Que é justamente lá O nosso queridíssimo ator É sensacional Ele Que ele trabalha Com a Juliandrius Que eu... Deixa eu ver se eu encontro O nome dele aqui Deixa eu ver O Dick Van Dyke Né? Esse ator aqui, ó Esse ator aqui Que tem uma participação É muito boa No filme Mas no livro Ele tem um capítulo Um capítulo Sem a participação Inclusive das crianças Né? Do Michael e da Jane Não tem No filme isso é destacado Não tem Supercalifragilist Espialidoces De jeito nenhum, viu? Não tem Supercalifragilist Espialidoces Isso é coisa do filme Isso é coisa do filme Não tem no livro Eu não sei se nos outros livros Se por um acaso A palavra é falada Porque vai que, né? Nos outros livros O Disney Ele tem resolvido Fazer uma Uma mescla De todos os oito livros Ou De repente Talvez um pouco menos Mas fazer uma mescla Do filme Inclusive eu dei uma olhada Aqui na história Da volta de Mary Poppins E vi aqui os títulos E vi aqui os títulos, né? A Pipa A Cotovia da Senhora Andrew Uma Quarta-feira Ruim Topsy Turvy A Novidade A História de Robertson Ai Noite de Folga Balões e Balões Nelina Rubina Carrossel Não vi nada assim Que se assemelhasse Ao filme Esse filme eu devo ter assistido Várias e várias vezes Um dos meus clássicos favoritos Gosto pra caramba Desse Mary Poppins Gosto das músicas Do Mary Poppins Mas o livro Eu confesso a vocês Que eu achei o primeiro Eu achei o livro estranho Eu achei o livro estranho Não recomendo Esse livro para crianças De jeito nenhum De jeito nenhum Tem coisas aqui Bem estranhas Bem estranhas Estranhíssimas Para fazer a cabeça De criança Eu não vou É assim Pode ser que eu esteja exagerando Pode ser Mas eu achei A personagem Ela vem do nada E vai do nada Ela não tem a simpatia Da Julie Andrews A Julie Andrews É outra história A própria Travers Não gostou da ideia De colocar a Julie Andrews Como a Mary Poppins Eu tenho um palpite Isso é um palpite Que o nosso O nosso queridíssimo Walt Disney Em 1960 Ele resolveu Ele pediu lá Para os caras Lá para os roteiristas Reescreverem a história Porque ela é uma história Esquisita Ela é uma história Lúgubre É uma história Como eu vou dizer assim Sombria Entendeu Ela é uma história sombria A Mary Poppins Do filme Ela é um É um deslumbre Assim É um deslumbre total É outra É outra Mary Poppins Que não é A do livro Não é a do livro Entendeu A do livro É ranzinza A do livro É mal-humorada A do livro Ela responde Ela não responde As crianças Ela praticamente Não fala Inclusive Logo no capítulo No primeiro capítulo Vai ter exatamente isso aqui Mas ninguém soube O que Mary Poppins Pensava a respeito Pois Mary Poppins Nunca contou nada A ninguém Na volta de Mary Poppins No capítulo A pipa também Tem exatamente A mesma coisa Quer dizer Você Você não sabe De onde ela veio De onde surgiu Que lugar que ela veio Quem é que Que manda na Na Me lembra o C.S. Lewis Né Me lembra aqueles textos Do C.S. Lewis Que é o O demônio lá Mandando O demônio mandando O Quer dizer O Seu discípulo lá Fazer a Ela parece que foi enviada Por alguém Ela é enviada por alguém Tem umas coisas estranhas Os meninos Vêm pela janela Ela indo Pra sabe-se lá onde É um livro sombrio Eu não recomendaria Se você vai ler Leia adulto Pra você poder Pescar Essas 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 situações Tem aqui Tem dois capítulos Que eu achei Estranhíssimos Tá Dois capítulos Que eu achei Esquisitíssimos Assim Tem vários Mas Dois Lua cheia E compras de natal Porque é praticamente Como se fosse Pequenos contos O livro Ele São pequenos contos Fechados Então você Por exemplo Tem o Lua cheia E compra de natal Tem ainda A senhora Corey Que eu também Achei esquisitíssimo Entendeu Todo ele É estranho Todo ele É estranho Deixa eu ver se tem Alguma passagem Aqui Tem uns desenhos Que também A Traverse Não gostava Da mulher Que fez os desenhos Isso aqui Das estrelas As estrelas No céu Aí A Belly Pop Está lá Com as filhas Da mulher E elas Seguram As escadas E colocam As estrelas No céu Eu achei Um livro Muito esquisito Confesso Que é É raro É raro Eu não Recomendar Um livro Raro Não recomendar Um livro Para Inicialmente Para crianças Nós que Já fizemos Vídeos De tantos Do próprio O Mágico Joyce Que também É um livro Estranho É um livro Esquisito Um livro Estranho Entendeu Mas ele Ainda vai Mesmo Eu considero Por exemplo O filme Inferior ao livro Mas Nesse ponto Aqui Mary Pop O filme Eu considero Melhor Do que o livro Que a autora Não gostou Eu deveria estar Com a autora Eu deveria estar Com a autora Mas realmente Eu não consegui Eu não consegui Eu estava lendo Até certo ponto Eu comecei a Olha se isso aqui Parece com a Juliandro Gente Não dá Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Não dá Aquela cena Do No livro No filme Tem aquela cena Do Do nosso Queridíssimo A Jane A Mary Poppins O Michael Lá no Com o tio Né Eles Eles rindo Aqui ó Eles rindo No teto No teto Com a mesa Isso tem No filme Isso tem No filme Só das poucas Coisas O nosso Queridíssimo Albert Alfred Que é o vendedor Que é o vendedor De fósforos Que é o vendedor De fósforos E mais nada Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui Bacana Deixa eu ver aqui Eu quase não separei nada Porque eu falei Cara Isso aqui está muito Olha a Mary Poppins Vê se isso aqui Por acaso Parece a de Lendris Vê se por acaso Isso aqui Tem alguma semelhança Que a de Lendris É assim É como se ela tivesse sido Mandada Para esse local Para essa casa De má vontade Ela está De má vontade O tempo todo De má vontade O tempo todo Tem Tem aqui Uma situação Que eu A lua cheia Que eu falei Onde as pessoas Vão parar No zoológico E os animais E os animais É que mandam E elas vão passar Para no zoológico E tem E nesse zoológico Elas vão Entrar em contato Com as cobras Né Elas vão encontrar Com as cobras As cobras Vão conversar Com as crianças Aqui ó Deixa eu ver Se eu pego aqui Um pedaço aqui Deixa eu ver Parará Deixa eu ver Se eu acho aqui Urso pardo A cobra real Né E quem são esses Posso saber A cobra real Perguntou Com voz suave E aterrorizante Observando as crianças De maneira interrogativa Senhorita Jane Banks E senhor Senhor Michael Banks A sua disposição Disse o urso pardo Com voz grave Apesar de estar Meio amedrontado Amigo dela Amigo dela Aqui ó Da Belly Poppins Ah amigo dela Então são bem vindos Meus queridos Podem entrar Jane e Michael Sentindo que de alguma maneira Estavam na presença De uma rainha Como não havia Se sentido Ao encontrar o leão Desviaram Com dificuldade Daquele olhar atraente Procuraram onde se sentar Deixa eu ver Ela fala Jane sussurra Ela fala como Se fosse uma grande senhora Ela é Ela é a senhora Do nosso mundo A mais sábia A mais terrível Entre todas nós A cobra real sorriu Cara isso aqui Ela é Ela é a senhora Do nosso mundo A mais sábia E terrível Entre todas nós O que será Que ela está falando Está falando Da cobra real A cobra real sorriu O longo vagaroso Secreto sorriso E virou-se Um longo Vagaroso E secreto sorriso E virou-se Para Mary Poppins Prima Ela começou a similar Gentilmente Ela é mesmo Prima dela? Cochichou Michael Prima em primeiro grau Por parte de mãe Respondeu o urso pardo Mas agora preste atenção Ela vai dar o presente De adversário Que a Mary Poppins Estava fazendo o aniversário Prima Repetiu a cobra real Há muito Seu aniversário Não cai em uma lua cheia E há muito Não celebramos o evento Como celebramos esta noite De modo que Tive bastante tempo Para pensar Sobre o seu presente De aniversário E decidi Ela interrompeu a fala E não houve nenhum som Minha nossa prima É muita bondade sua Ela deu as peles de cobra A rainha da selva Cara É muito esquisito Tem um capítulo aqui Em que o Michael Ele acorda Ele acorda Completamente Enlouquecido Pode dizer assim E sai fazendo Todo tipo de traquinagens Assim Ele sai fazendo Todo tipo de traquinagens Uma terça-feira ruim Capítulo 6 Terça-feira Está na Tomar banho rápido Ele sai fazendo Todo tipo de traquinagens Chutando a governanta Chutando a cozinheira Quer dizer E a Mary Poppins Não fazia Igualosamente nada É um livro Muito esquisito Gente Aí tem esse negócio Da bússola Aqui Essa bússola Que 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 a Mary Poppins Tem Aí ele rouba Entendeu Um negócio Caramba Eu fiquei Fiquei Assustado Tem aqui Um capítulo aqui Do Natal Um capítulo Do Natal Olha aqui Os animais Aqui Isso me lembra Um negócio De C.S. Lewis Me lembra O C.S. Lewis Me lembra O C.S. Lewis Eu acho que havia Um antagonismo Nessa Nesses dois Nas compras De Natal Eles vão fazer Compras de Natal Só que obviamente Não há nenhuma referência Aqui ao Porquê do Natal O nascimento De Jesus Não há nada Não há nenhuma referência A isso Vai aparecer Aqui uma criança Vai aparecer Uma criança Aqui a Mary Poppins Aqui Vai aparecer Aqui uma criança E essa criança Ela vai Ela vai descer Ela veio do céu E na hora de se espantar Seu desespero Pois a criança Praticamente não usava roupas Vestia apenas Uma tira insignificante De alguma coisa azul Que parecia ter sido Rasgada no céu Para enrolar Seu corpinho nu Era evidente Que não entendia muito De porta giratória Ela já caiu Na ponta dos pés Voltando a cabeça Para os lados Aí estão vocês Obrigado por esperar Acho que estou Um pouco atrasada Disse a criança Esticando seus bracinhos Brancos Para a Jane e a Michelle Agora me digam Não estão felizes De me ver Mas quem é você Qual o seu nome Quem sou eu Qual o meu nome Ah não me digam Que não me conhecem Sem dúvida Com toda certeza A criança Apareceu muito surpresa E um pouco desapontada De súpita Ela se virou Para Mary Poppins E apontou Na direção dela Ela me conhece Não conhece Tenho certeza Que você me conhece Eita Havia uma expressão Diferente no rosto De Mary Poppins Jane e Michael Podiam ver Chamas azuis Em seus olhos Como se refletisse Um azul Da roupinha Da criança E sua luminosidade Conheço sim Ó se conheço Ela sussurrou Seu nome Começa com M A criança saltou Numa perna Cheia de alegria É claro que começa E você sabe disso Ela se virou Para Jane e Michael M-A-I-A Eu sou a Maya Agora vocês me reconhecem Não? Sou a segunda Das Pleiades Ela ia falar Que ela estava Vendo as estrelas E o interessante É que no final Ela vai embora Essa Maya Ela vai embora E as pessoas Ficam deslumbradas Vendo essa Maya Todo esse livro Ele Para mim Ele tem uma simbologia Uma simbologia De Ocultismo Gente Tem aqui Desculpe-me Se eu estou forçando Uma situação Mas é É o que eu vi Nesse livro Eu assim Eu me assustei Lendo isso aqui Eu me assustei Lendo isso aqui Entendeu? Eu sinceramente Me assustei E eu vi o tanto Que é diferente Do filme Do filme da Disney Eu acho que o Disney Percebeu Que o público Norte-americano Iria estranhar Bastante Esse livro Bastante Esse livro Entendeu? Por isso Entendeu? Por isso Quer dizer É um negócio É um negócio Que Assim Como eu disse Eu não recomendo Para os pais Eu não recomendaria Para os pais Comprar este livro Para dar Para as crianças Para os filhos Eu não recomendaria Isso De jeito nenhum De jeito nenhum Sim Você tem que Tem que tomar Muito cuidado Com o que você Você coloca Para os seus filhos Lerem Não é assim Olha a volta De Mary Poppins Se o pai Quiser ler Se o pai Quiser ler Para tirar A vera Como dizia Antigamente Tirar a vera Pai faça isso Vai ler Aí vai passar Aí ele Ele passa Para o filho Para os filhos Para os filhos Adentrarem Isso aqui Se o pai Se for recomendável Para o pai Se o pai Recomendar Eu só percebi Que tem realmente Muita coisa aqui Muita coisa aqui Que é assim É sombria Sombria mesmo Gente Sombria mesmo Faz tempo Que eu não leio Eu acho Que uns livros Do Do Escritor norte-americano Lá Não esqueci o nome Aqui agora Que realmente Me assustaram Esse aqui Me assustou Esse aqui Me assustou Me assustou Mesmo Beleza Então nós temos As crianças moram No número 17 Na Cherry Tree Lane Tem os pais Tem os pais Como eu disse O pai trabalha no banco E a mãe é dona de casa Não há nenhum Nada de sufragista Não tem Não tem aqui Nada que seja Semelhante Aqui ao filme Eu recomendaria o filme Se tiver que recomendar Eu recomendo o filme Os pais Assim Dentro das Devidas proporções Pode colocar auxílios Para assistir o Mary Pop Agora o livro Eu já teria Tenho minhas restrições Orçamentárias Com relação a este Material Pamela Layendon Travers Nasceu em 1899 E faleceu Em 1996 Foi uma mulher Agitadora Uma feminista Feroz Né Uma mulher Feminista Feroz Viveu pra caramba Ela viveu Pra caramba E tem E tem uma Verdadeira história Uma verdadeira história De feminismo Que aí você Aí pai É você que vai saber O que que você vai Né Deixar Olha aqui Isso aqui Isso aqui me lembra Uma carta Do tarô Essa Eu estou com Carta do tarô Aqui Se tivesse Eu ia pegar Aqui Não vou nem Não Vou deixar Só pra vocês Verem Que isso aqui Me lembra Bastante Uma carta De tarô Se eu não estou enganado É o mundo Se eu não estou enganado É o mundo Que é aqui Dentro de uma moldura Toda cheia de detalhes Em relevo Havia uma pintura De Mary Poppins Beleza Então hoje Eu falei um pouquinho Do Da P.L. Travers Mary Poppins Este livro aqui Como eu falei Não recomendável Para crianças Né Não recomendável Para crianças Porque esse livro Ele tem Coisas ocultas Ocultas Que talvez Só as crianças Só vá Né Brotar na cabeça De crianças As crianças Vão ter uma visão Desse livro aqui Que talvez eu adulto Né Eu já não Já não Não tenha Já não tenha Eu vejo Eu vejo O por fora Da história Mas as crianças Elas vão ter Outra Vai ter outra dimensão Aqui Quando Se for recomendar Eu vou recomendar Obviamente Os livros Do C.S. Lewis Né Aí é outra história Aí C.S. Lewis Colônica de Nárnia Aí é outra história Outro departamento Aí a gente está falando Com uma pessoa Bem intencionada Já a Traverse Eu já não colocaria Dessa forma Beleza gente? Então curta o vídeo Se inscreva no canal Comente Hoje um pouquinho De Mary Poppins Um pouquinho Do Mary Poppins O filme Esses dois aqui Um pouquinho Deste filme Maravilhoso Deste filme Maravilhoso E o livro Eu não Não consegui Não consegui Achar tão maravilhoso Assim Eu achei o livro Estranho Beleza? Então curta o vídeo Se inscreva no canal Comente A gente volta Semana que vem Se Deus quiser Se Deus quiser Beleza? Agradecendo sempre Ao nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Mais uma vez Por chegarmos até aqui Obrigado gente Volta aí Semana que vem Mais uma vez Tchau tchau Obrigado Valeu